A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Porto Alegre fez, a pedido dos servidores, sua reunião ordinária mensal no HPS hoje pela manhã. Na ocasião, foram discutidos problemas e mudanças estruturais no hospital. A reunião contou com a presença de diferentes entidades fiscalizadoras ligadas à saúde, como o Sindicato Médico, Conselho de Enfermagem, Associação Brasileira em Defesa dos Usuários do Sistema de Saúde e o Sindicato dos Municipários. Durante o encontro, foram feitas denúncias com relação à falta de estrutura, fechamento de leitos e prejuízos que as obras estariam trazendo para os pacientes e para o corpo médico local. Foram fechadas, com a desculpa de reformas no HPS, 17 leitos clínicos. Aí, incluído 9 leitos da enfermaria, 5 de UTI e 3 de UTI cardiológica. Se você perguntar para qualquer membro da direção, eles vão dar a desculpa de que foram fechados em razão de reformas e que retornarão depois. Não, não retornarão. A filosofia é transformar o hospital num hospital exclusivamente de trauma. Ora, isso vai contra toda a história do HPS, que vai completar 70 anos, e nesses 70 anos sempre foi referência em emergência e trauma. A diretora-geral do HPS, Elisabeth Colares, admite que as obras causam transtornos, mas rebate que sejam negativas as alterações em estrutura. É importante que os servidores entendam que as obras não têm como parar. É um hospital de 70 anos, que não tem condição pelo patrimônio histórico de expandir para cima nem para os lados. Está determinado que esta é a planta. Então, nós temos que focar no que ele é de melhor qualidade. Ele tem a característica do atendimento do trauma, porque foi sempre esse, desde o tempo da carroça. Alguém estudar a história do HPS, ele sempre foi dedicado ao trauma. É importante que os servidores entendam que as obras não têm como parar. É um hospital de 70 anos, que não tem condição pelo patrimônio histórico de expandir para cima nem para os lados. Está determinado que esta é a planta. Então, nós temos que focar no que ele é de melhor qualidade. Ele tem a característica do atendimento do trauma, porque foi sempre esse, desde o tempo da carroça. Alguém estudar a história do HPS, ele sempre foi dedicado ao trauma. E nunca nós deixaremos de atender a área clínica. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Tiago Duarte, afirmou que as visitas técnicas irão continuar. O principal objetivo é verificar realmente três questões. A primeira questão é da insalubridade. A segunda questão é a modificação da missão do hospital. Esse é um hospital originário para atender situações de emergência e situações de trauma. A terceira questão é a questão da obra, que realmente está nos preocupando bastante, à medida em que, em algumas situações, coloca em risco servidores e pacientes. Após a reunião, foi feita uma vistoria. O resultado do trabalho será divulgado na próxima reunião da comissão, na segunda-feira. As obras de melhorias do HPS têm previsão de término apenas em 2017. O setor de telefonia foi o campeão de queixas no PROCON de Porto Alegre em 2013. Mesmo com uma redução de 21,7% em relação a 2012, foram quase 2.700 reclamações contra as operadoras no ano passado. A maioria por cobrança abusiva, dificuldade para o cancelamento de serviço, mudança de plano não solicitada e publicidade enganosa. Depois das empresas de telefonia, o maior número de queixas vem do serviço de TV por assinatura, seguido pelo setor financeiro. Ao todo, foram cerca de 13.400 reclamações registradas pelo PROCON da capital no ano passado, um crescimento de 8,4% em relação a 2012. E atenção, veranistas que gostam de aventura e contato com a natureza. Janeiro teve um número maior de acidentes com animais venenosos no Rio Grande do Sul na comparação com o mesmo período de 2013. Mais de 200 animais expostos, todos trazidos por vítimas. Estamos no Centro de Informação Toxicológica, que funciona 24 horas por dia. Os animais por aqui são todos peçonhentos, ou seja, venenosos. No mês de janeiro, o Centro registrou quase 3 mil atendimentos, batendo o último recorde ocorrido no ano de 2007, um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado, número associado às altas temperaturas. A maioria deles são de sangue frio, então, com o calor, eles ficam mais ativos. Acabam saindo dos seus esconderijos, dos seus habitats naturais, né? E aí, então, encontram um homem que, por sua vez, também está um pouco mais desprotegido, né? A gente usa pouca roupa, não usa calçado, usa um chinelo, né? Normalmente. Foram aproximadamente 90 atendimentos por dia. Entre as ocorrências estão picadas de cobras, escorpiões e aranhas, até veneno de sapo. 85% foram acidentes ocorridos no interior do estado. Esta é a aranha armadeira, uma das mais perigosas entre os animais peçonhentos. Recebe este nome porque, quando a vítima se aproxima, ela se arma e pode saltar até 30 centímetros. Seu veneno é muito ativo, dá muita dor. Então, as pessoas que são picadas normalmente referem, ah, eu fui picada na mão, a dor se radiou até o peito, né? Se foi no pé, até a raiz da coxa. Enfim, é uma dor bastante importante. No Centro de Informação Toxicológica é feito o trabalho de prevenção. Os profissionais do CIT orientam as pessoas sobre o que fazer na hora da picada, a quem procurar e, o mais importante, como evitar. Uma boa limpeza, não deixar alimentos por cima de mesa ou sujidades no próprio chão. Por quê? Isso atrai insetos, baratas. E essas baratas são alimento predileto, tanto de aranhas, de algumas aranhas, como também dos escorpiões. Se você precisa de informações sobre animais venenosos, ligue para o CIT. O telefone é 0800 721 3000. E vamos agora a um giro pelas notícias do continente com a Síntese Web, em parceria com a Telesur. O governo venezuelano advertiu que não vai permitir que a oposição violenta acabe com a paz e o ordem constitucional no país. Isto no âmbito dos protestos realizados pela direita venezuelana, fazendo um apelo ao caos. As autoridades continuam insistindo na paz. As chuvas continuam sendo um problema na Bolívia. 46 mortos e mais de 52 mil famílias afetadas são a consequência da temporada de chuvas no país. O complexo clima tem dificultado as chegadas de ajuda humanitária enviadas pelo governo para as zonas mais atingidas. Esta quarta-feira fazem 30 anos da morte do escritor argentino Julio Cortázar, autor de La Casa Tomada e Instrucciones para Subir uma Escalera. Rajuela, sua maior obra, fez Cortázar ser reconhecido como o líder do período literário conhecido como elbum de las letras hispano-americanas. Assista no próximo bloco. Contabiliza estragos causados por temporal que atingiu o município na noite de ontem.